Felicidade Felicidade é ter Cristo ao meu lado, é por Ele ser guiado, ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus, quando morreu ali na cruz. Felicidade é possuir o meu Jesus, todo dia levar a cruz, até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar na sua luz, até o dia que Ele voltar. Felicidade é ir morar numa cidade, onde tem paz e verdade. Felicidade é Jesus quem mora lá. Eu sou feliz e em Jesus eu tenho algo. E por Ele já sou salvo, Ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus, todo dia levar a cruz, até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar na sua luz, até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar na sua luz, até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar na sua luz. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar na sua luz. Pra minha luz não se apagar As sombras com a noite se aproximam Quero tentador me escravizar Não me deixe só nesta jornada Ajuda-me, ajuda-me a caminhar Fica, Senhor, na minha estrada Te ofereço um coração para pousar Faz em mim morada permanente Deixa a tua luz, pra minha luz não se apagar Enquanto estiveres ao meu lado Sei que terei forças pra caminhar Segura minha mão, divino Mestre Não me deixes desviar Fica, Senhor, na minha estrada Te ofereço um coração para pousar Faz em mim morada permanente Deixa a tua luz, pra minha luz não se apagar Faz em mim morada permanente Deixa a tua luz, pra minha luz não se apagar Como anjo quero ser Para chegar perto de Deus E prostrado a seus pés Adorá-lo e agradecer Pela salvação, pela paz que ele deu ao meu coração Como anjo, como anjo Ter asas pra voar Para poder chegar perto de Ti, meu Deus Sentir das tuas mãos um toque espiritual Sentir estremecer De gozo, minha alma imortal Sentir das tuas mãos um toque espiritual Como anjo, como anjo Como anjo, como anjo Como anjo, ter asas pra voar Para poder chegar perto de Ti, meu Deus Sentir das tuas mãos um toque espiritual Sentir estremecer Sentir estremecer De gozo Minha alma imortal Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré Aleluia, glória a Deus Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim na cruz morreu Meu Jesus, Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz O alarido a ecoar A trombeta A trombeta estremecer A trombeta estremecer A trombeta estremecer Sob as nuvens em Te ver Meu Jesus de Nazaré 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 Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré 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 O meu Jesus de Nazaré O meu Amigo Jesus Cristo está chamando Ele Lhe Chama, Ele Lhe Chama Está chamando com palavras de amor Ele lhe ama, ele lhe ama Há muitos que dizem ainda tenho tempo Ainda sou moço e posso esperar Mas eu o aconselho, aproveita agora Pois a colheita breve vim dará Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Você que tanto para outros já falou Deixe o evangelho da salvação E num momento de fraquezas desviou Regressa hoje e terá perdão Há muitos que dizem ainda tenho tempo Ainda sou moço e posso esperar Mas eu o aconselho, aproveita agora Pois a colheita breve vim dará Se Jesus Cristo vier agora E desta maneira ele lhe encontrar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Você vai ver a igreja subindo Mas vai ser uma pena se você ficar Bem, eu preciso de ti Jesus Bem, eu preciso de ti Jesus Na minha vida Para vencer o mal e a tentação Para poder compreender o irmão Sim, eu necessito de ti Jesus Junto comigo E assim poderei sentir-me bem seguro Não mais temerei o incerto, o perigo Porque Jesus está comigo Sim, a cada instante desejo perceber Sua presença Dá-me tua mão Me ajuda a caminhar E passos bem seguros Darei sem vacilar Pois tenho a ti Jesus Que és minha vida e luz Que és minha vida e luz Para me segurar Quero ser um crente fiel Quero mostrar Quero mostrar que sou feliz Senhor Senhor Levar a cruz do meu irmão Sentir sua dor no meu coração Demonstrar por ele sempre o amor Somente para te agradar, Senhor Para te agradar, para te agradar Para te agradar, meu Senhor Cada dia trabalhar com mais e mais rigor Para te agradar, Senhor Para te agradar, para te agradar Para te agradar, meu Senhor Cada dia trabalhar com mais e mais rigor Para te agradar, Senhor Para te agradar, para te agradar Para te agradar, meu Senhor Cada dia trabalhar com... Fui enxertado... Esta oliveira... É o meu Jesus... Fui nele enxertado... Hoje tenho luz... Oliveira verdadeira... Jesus Cristo é... Ele fui enxertado... Através da pé... Posso eu dar frutos... Enxertado assim... Cristo é oliveira... Não mais vivo eu... Mas Cristo vive em mim... Jambuseiro bravo... Não dá frutos bons... Assim era eu... No meu coração... Mais um belo dia... Tudo transformou... Eu fui enxertado... No meu Salvador... Oliveira verdadeira... Jesus Cristo é... Ele fui enxertado... Através da pé... Posso eu dar frutos... Enxertado assim... Cristo é oliveira... Não mais vivo eu... Mas Cristo vive em mim... Cristo é oliveira... Nele sou feliz... Nele estou ligado... No tronco e na raiz... Ligado na oliveira... De todo o coração... Posso eu dar frutos... E dar frutos bons... Oliveira verdadeira... Jesus Cristo é... Ele fui enxertado... Através da fé... Através da fé... Posso eu dar frutos... Enxertado assim... Cristo é oliveira... Não mais vivo eu... Mas Cristo vive em mim... Cristo é oliveira... Não mais vivo eu... Mas Cristo vive em mim... Quando Jesus... Me deu a mão... E me tirou... Do mundo viu... Encontrei paz... Consolação... Quando Jesus... Me deu a sua mão... Surdo me fiz... Pra não ouvir... A sua voz... A me chamar... Meu coração... Endureci... Endureci... Continuei... A naufragar... Mas mesmo assim... Sentiu perdão... Porque Jesus... Jesus... Me deu a sua mão... Eu... 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 Não temo as ondas... Não temo as ondas... Que procuram... Fazer meu bar... Do naufragar... Do naufragar... Pela sua mão... Do naufragar... Estou esperando... Que chegue a hora... De Cristo voltar... Estou me preparando... Orando... Orando... Também vigiando... Para não ficar... Vou peregrinando... Nesta jornada... Procuro avançar... Orando... Orando... Também vigiando... Para não ficar... Pois eu sei que em breve... Ele vem... A buscar... O povo... Seu... E com ele... Quero ir... Também... Contemplar... A face... De Deus... Se tu estás cansado... Quase sem forças... Quer desanimar... Prossiga... Irmão... Que em oração... Eu vou te ajudar... Pois Deus prometeu... Dar uma coroa... A quem for fiel... E o galardão... Você vai receber... Quando chegar no céu... Pois eu sei que em breve... Ele vem... A buscar... O povo... Seu... E com ele... Quero ir... Também... Contemplar... A face... De Deus... Pois eu sei que em breve... Ele vem... A buscar... O povo... Seu... E com ele... Quero ir... Também... Contemplar... A face... De Deus... Pois eu sei que em breve... Ele vem... A buscar... O povo... Seu... E com ele... Quero ir... Também... Contemplar... A face... De Deus... No mundo... Paz... Louvor... Nos céus... Cantava a multidão... Com o clamor... Dos fariseus... Erguiam mais o som... como em... Como em... Jerusalém... Hei de clamar... Hei de clamar... Hei de clamar... Bendito rei... Que do alto vêm... Que vem do céu as trevas dissipar... Do grande Rei Jesus, Senhor, sim tais palavras são Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão Como em Jerusalém Tem de clamar, tem de clamar Bendito Rei, que do alto vem Que vem do céu as trevas dissipar Bendito Rei, nós servos teus Como em Jerusalém Sem atender aos fariseus Louvamos-te também Como em Jerusalém Tem de clamar Tem de clamar Bendito Rei, que do alto vem Que vem do céu as trevas dissipar Que vem do céu as trevas dissipar Para Jericó e a Jesus Com seus discípulos lhe acompanhando E assentado junto do caminho Encontrou um cego mendigando E assentado junto do caminho Encontrou um cego mendigando E ouvindo ele aquela multidão Que era aquilo ele perguntava Responderam-lhe que era Jesus O Nazareno que ali passava Responderam-lhe que era Jesus O Nazareno que ali passava E ouvindo ele aquelas palavras O momento se levantou Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi Tem compaixão de mim clamou Jesus filho de Davi Tem compaixão de mim clamou No mesmo instante foi repreendido Pela multidão que ia passando Que mandava que se calasse Mas ele continuou clamando Mas ele continuou clamando E mandava que se calasse Mas ele continuou clamando Então Jesus mandou Então Jesus mandou Que o trouxessem Que queres que te faça Perguntou Que devolvas a minha visão Oh compadece-te de mim Senhor Que devolvas a minha visão Oh compadece-te de mim Senhor Então Jesus lhe respondeu Então Jesus lhe respondeu Vê a tua fé te salvou E vendo ele saiu pulando E ao Deus vivo glorificando E vendo ele saiu pulando E ao Deus vivo glorificando Então Jesus lhe respondeu Vê a tua fé te salvou E vendo ele saiu pulando E ao Deus vivo glorificando E vendo ele saiu pulando E ao Deus vivo glorificando Inscreva-se